Com o cabelo sombriado, tô chato, enjoado, com o kit da Juventus acendo um baseado Colete a cova bala contra os recalcados, tá ligado que na boca tem que ficar bem armado Com fuso na cintura, tô pronto pro combate de F-800, mas vai, vai de meus baile, vai quem desacreditou Elas me chamam de amor, quando virado sem, me chamou de meu senhor Calma amor, calma amor, chega pisando o fofo que o mundo girou Calma amor, calma amor, chega pisando o fofo que o CN estourou E o mundo girou E aí, 4M Divulga Funk Aê, ó DJ TN Beach, sai da frente, clavete de Olavo, vai segurando Cabelo sombriado, tô chato, enjoado, com o kit da Juventus acendo um baseado Colete a cova bala contra os recalcados, tá ligado que na boca tem que ficar bem armado Com fuso na cintura, tô pronto pro combate de F-800, mas vai, vai de meus baile, vai quem desacreditou Elas me chamam de amor, quando virado sem, me chamou de meu senhor Calma amor, calma amor, chega pisando o fofo que o mundo girou Calma amor, calma amor, chega pisando o fofo que o CN estourou E o mundo girou Calma amor, calma amor, chega pisando o fofo que o CN estourou E o mundo girou E aê, 4M Divulga Funk, tá mais famoso que o toque de recolher meme, hein viado Não tô te entendendo